Sejam bem-vindos de volta, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no canal. Vou falar três assuntos importantes na sequência. Eu acredito que vocês já devem até ter visto aí, nido na internet, mas são de grande importância, o assunto é relevante. O primeiro deles, o INSS vai devolver 57 milhões a seus beneficiários. Me acompanhe até o final do vídeo. Essa notícia do Folha Express, a primeira notícia, o INSS encerrou na quinta-feira, 1º de agosto, convênios com quatro associações de aposentados pelos descontos irregulares nas contribuições em benefícios previdenciários. Desde junho, o órgão iniciou a investigação e bloqueou o desconto em 800 mil aposentadorias e pensões em todo o Brasil. O dinheiro retido no período, 57 milhões de reais, vai ser devolvido agora ao longo das primeiras semanas do mês de agosto com crédito em conta dos seus beneficiários. Todas essas associações investigadas, elas, segundo o próprio INSS, correspondem a 90% das reclamações por descontos não autorizados em folha de pagamento. O INSS afirma que, das irregularidades encontradas nos descontos em folha de pagamento, a decisão de rescindir os convênios ocorreu pelo aumento entre 2018 e 2019 na quantidade de reclamações apresentadas por segurados do INSS. Portanto, compensa sim você fazer a sua reclamação junto ao INSS para ter o seu dinheiro de volta e para que essas instituições financeiras sejam investigadas. Mensalmente, só para você ter uma ideia, o INSS alerta que 3 mil pedidos de retirada de descontos indevidos em folha de pagamento são feitas por beneficiários de pensões e aposentados junto ao INSS. Essas cobranças eram feitas porque associações passaram ao INSS uma listagem com beneficiários que teriam autorizado a contribuição direto do benefício. Quando o segurado não reconhece a cobrança, não reconhece que ele autorizou a cobrança, o INSS bloqueia o pagamento e devolve o dinheiro para o segurado. Quando a investigação teve início, a reportagem procurou todas as instituições financeiras que negaram essas irregularidades nos descontos em folha de pagamento. Então, portanto, corra atrás dos seus direitos, você tem o direito sim de ter o seu dinheiro devolvido e que seja retirado os descontos da sua folha de pagamento. A segunda reportagem tem a fonte, o jornal O Dia. Os aposentados do INSS também vão poder contar com uma lista não perturbe para se livrar de assédio dos bancos e instituições financeiras que insistem em oferecer empréstimos consignados. Inspirado na medida adotada pela Anatel para evitar que clientes de empresas de telefonia e TV recebam incômodas ligações de telemarketing, o INSS quer adotar um sistema parecido para bloquear as ligações de instituições financeiras que tentam empurrar, goela abaixo, créditos com desconto em folha de pagamento. Segundo o presidente do INSS, Renato Vieira, a ideia é implementar um mecanismo parecido com o que entrou em vigor para as prestadoras de serviço de telefonia. Permite que clientes do setor se cadastrem em uma lista para não receberem mais ofertas de telefone fixo e móvel. Eu abro aspas aqui para o presidente do INSS, a fala é dele. O não perturbe é o que todos os aposentados esperam. Vai ser uma saída para o fim do assédio de muitas instituições financeiras para os nossos aposentados do INSS. Fecho aspas para a fala de Vieira, representante aqui do INSS. O INSS e a Secretaria Nacional do Consumidor assinaram um acordo para intensificar ainda a fiscalização quanto ao abuso na oferta de crédito com folha de pagamento. Lembrando que já existe uma norma que impede a oferta de empréstimo ou cartão de crédito com desconto em folha nos primeiros seis meses em que acabou de se aposentar ou receber a pensão. A instituição determina que quem quiser pegar o consignado empréstimo com desconto na folha de pagamento terá que desbloquear a margem em folha antes de contratar o empréstimo nos bancos. Mas as liberações só serão aprovadas após 90 dias após a concessão, o início do recebimento do benefício. Além dos empréstimos, ficam bloqueados a iniciativa. Proíbe, então, portanto, bancos de fazerem o contato com beneficiários para oferecer empréstimo nos primeiros seis meses após a concessão da aposentadoria. A proibição de 180 dias é válida para ligações e também propagandas. Agora vamos para a nossa terceira e última aqui reportagem que eu trago para vocês. O INSS vai ampliar, então, portanto, a oferta de empréstimo consignado. Essa reportagem tem fonte, o R7 Notícias, todas interligadas as reportagens aqui. O INSS e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça, vão atuar juntos para ampliar a investigação na prática abusiva de concessão de empréstimo com desconto em folha de pagamentos. São empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. O objetivo é impedir o assédio das instituições financeiras e fazer com que elas cumpram as normas, as regras que entraram em vigor desde abril de 2019, que proíbem a oferta de empréstimo ou cartão de crédito consignado por meio dos primeiros seis meses que se iniciou a aposentadoria ou pensão para idosos que acabam de se aposentar, no caso. Segundo o presidente do INSS, a medida contribui para a prevenção de fraudes e garante mais segurança e proteção para os aposentados do INSS. Vou abrir aspas aqui para o presidente do INSS, a fala dele. Atualmente, os cidadãos não enxergam efetividade na hora de reclamar sobre tais práticas abusivas. Só em 2018 foram registradas na ouvidoria do INSS 74 mil reclamações sobre isso e praticamente todas não relacionadas a benefícios ou serviços, afirmou Vieira. Ou seja, as reclamações não eram sobre serviços do INSS, mas sim sobre instituições financeiras que faziam descontos que não foram autorizados. O INSS, a Senacom e o Banco Central, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Data Prev, assinaram uma portaria que institui um grupo de trabalho sobre empréstimo consignado. A ideia é que o trabalho integrado contribua para a elaboração de proposta e aperfeiçoamento para investigar descontos realizados por meio de empréstimo consignado contraídos nos benefícios pagos pelo INSS. Vou abrir aspas de novo, essa é a primeira vez em que todos os órgãos envolvidos estão reunidos para encontrar uma solução efetiva e estruturada para esse problema, fecho aspas, destacou o presidente do INSS. A coordenação administrativa será realizada pelo INSS. O acordo assinado prevê ainda a realização de campanhas educativas e de incentivo para que aposentados e pensionistas denunciem as instituições que desrespeitam a norma pelo portal Intermediação de Conflito. O endereço vai ser o seguinte, consumidor.gov.br. Repito, consumidor.gov.br. Enquanto esse portal não estiver ativo, você pode continuar reclamando diretamente no telefone 135 do INSS. O portal será futuramente o canal de reclamações e denúncias para aposentados do INSS quanto a possíveis assédios por meio das instituições financeiras. A Senacom, a partir dessa lista fornecida pelo INSS, já definiu a instauração de processos administrativos relacionados a 10 empresas com mais reclamações sobre empréstimo consignado, aquele que é descontado em folha. Cuidado com dívidas. De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central, os aposentados e pensionistas do INSS estão se endividando cada vez mais. O saldo de crédito pessoal consignado chegou a R$ 129 bilhões em fevereiro de 2019. O número é maior da série histórica do Banco Central e representa um aumento de 1,6% em relação ao mês anterior, janeiro de 2019. Essas informações, portanto, agora do portal R7 de notícias. Muito cuidado, gente. Aposentados e pensionistas mais endividados. Instituições financeiras fazendo empréstimos sem autorização em folha de pagamento. Uma boa notícia. A lista não perturbe para você não receber mais essas ligações e propaganda de empréstimos. E o INSS, sim, devolve o seu dinheiro, se você disser que não autorizou o desconto em folha de pagamento. Essa é uma das mensagens que eu sempre recebo. Aqui, uma das perguntas que eu sempre recebo nos comentários desse canal. Sim, o INSS devolve. Basta reclamar sobre os descontos indevidos pelo telefone 135 do INSS. Por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui para me ajudar, para eu poder continuar lendo, estudando e trazendo essas notícias e informações diariamente para vocês. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Muito obrigado pelos incentivos deixados aqui nos comentários diariamente. Eu não respondo aos comentários, o que seria humanamente impossível. São centenas de milhares, mas eu leio todos com muito carinho. E respondo através dos meus vídeos. Então, deixe um comentário inteligente. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço. Se inscreve aqui de graça. Se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe nas redes sociais para que elas tenham acesso a essas informações de grande importância. Eu trabalho contra o INSS, prestando serviços previdenciários. Eu sou auxiliar administrativo de um escritório de advocacia desde 2005. Estou compartilhando nesses anos as minhas experiências, os meus aprendizados com as pessoas aqui através do YouTube. Lembrando, muito cuidado com a mentira aí de que vai ter perícia médica no Pente Fino para benefícios sem décimo terceiro, o BPC Loas. Essas pessoas estão apenas fazendo com que essas pessoas carentes, pessoas mais pobres, fiquem assustadas. É uma mentira que o governo vai retirar benefícios de pessoas com deficiência. O que ocorre é que, como o INSS assumiu as rédeas da Previdência, está fazendo finalmente, querendo saber quem são as pessoas que pertencem ao INSS. Eles estão investigando as pessoas que recebem do INSS para tirarem aquelas que não precisam e dar lugar para aquelas que realmente precisam. Quem está perdendo o benefício de prestação continuada, aquele que não tem décimo terceiro, são as pessoas que houveram modificações na renda familiar. Não porque são deficientes, o governo não está tirando, isso aí é conversa fiada da população. Procure saber realmente por que essas pessoas perderam o benefício, porque não existe perícia médica nos benefícios por incapacidade até agosto de 2019. Está havendo uma investigação administrativa para ver se houve alguma mudança na renda familiar da pessoa, se adquiriu bens, se tem movimentação bancária, porque esses benefícios são exclusivamente para pessoas pobres, não é uma complementação de renda. Então, portanto, se você completa a sua renda na sua casa, você vai perder, porque muitas pessoas que estão passando necessidade precisam desse benefício. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presença, eu conto com vocês, até o próximo vídeo. Ah, detalhe, se Deus permitir, estaremos de volta aqui e se inscreve aqui para estar ajudando outras pessoas, compartilhe nas redes sociais e deixe aquele like, você que realmente sempre está presente aqui no vídeo e ficou até o final. Um beijo no coração, forte abraço!